Companheiro vereador Sérgio Terra, nosso ilustre presidente, no dia de hoje, colegas vereadores, pessoas que nos assistem e nos ouvem ao redor desta casa, trago hoje nesta tribuna uma discussão que transcende os limites desta casa. Discussão esta que deve ser levada muito a sério por nós, vereadores, independentemente de apoiadores do atual prefeito, do atual governo ou não. Trago hoje a informação de que em 30 dias tivemos 3 óbitos no Hospital Municipal de Lares do Murega. Essa informação talvez possa passar batida ou seja irrelevante por não se tratar de entes próximos de quem não interessar. Mas hoje é o óbito de um lajece, talvez não ligado a nenhum de nós, mas amanhã pode ser de um ente próximo a nós. Por isso a preocupação, por isso precisamos levantar esse debate o quanto antes. Pois, pelas vidas que estamos caminhando fatalmente, outros lajeces perderão suas vidas da maneira como está sendo gerida a nossa saúde. Antes de entrar especificamente no mérito, vou falar do PSN que foi no fundo. Hoje, tive o prazer de fazer uma visita na comunidade e fui informado de que a médica mudou por conta própria o dia da consulta dela de quarta para quinta-feira. Sem informação prévia a quem trabalha na unidade de saúde, sem solicitar da comunidade, sem fazer consulta à comunidade, se poderia ser feita a alteração de dia de atendimento. E a médica está chegando de escostas. Quem quer dizer isso? Ela atende meia dúzia de pessoas e foi embora. Três pessoas idosas que estavam, Dona Maria José, que estava presente lá, mais duas senhoras, hipertensas, diabéticas. Quando viram que a médica estava saindo do PSF, morreram para ser atendida. Gritaram, doutora, ainda não fui atendido. Não fomos atendidas, espere. E ela nem deu ouvidos. Montou o carro e veio embora. Deixou sem atendimento. Ela chega a uma hora e vai embora no I-20. Sabemos todos nós que o dever do médico é cumprir o horário no PSF para o qual ele foi contratado. Ela divide a área branca com o coelho fundo e quer fazer os dois dias em um só. Saudoso doutor Rogato dedicava o dia inteiro ao atendimento da comunidade no Coro Fundo. Visitava, além de fazer o atendimento do posto de saúde, visitava os acamados um a um, com acompanhamento do agente de saúde, do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Isto sim é um atendimento de qualidade do PSF. Não é só ir lá atender meia dúzia de pessoas. O PSF foi criado para dar atenção básica aos munícipes. A primeira atenção de saúde. Sabemos que cada real investido na prevenção se economiza R$ 5,00 na emergência. Então precisamos de dar a devida atenção ao Coro Fundo. Essa médica, doutora Cristiane, se não me falo a memória, eu vou fazer um requerimento pessoal a ela. Ela tem que dar a atenção à comunidade do Coro Fundo. Já fiz a solicitação ao secretário por esse motivo. Espero ter a resposta em 72 horas.